Cara, eu vi uma pesquisa que foi feita nos abrigos de cães dos Estados Unidos E essa pesquisa dizia que 90% dos cachorros com menos de 2 anos de idade Que foram abandonados pelos seus tutores Foram abandonados, sabe por quê? Porque atacaram pessoas da família? Não Porque latiam demais, incomodavam os vizinhos e a família recebeu notificação para se livrar do cachorro? Também não Porque o tutor ia se mudar para Marte com a família e não ia poder levar o totó? Não Eles foram abandonados porque faziam xixi e cocô no lugar errado E o pior, nesses abrigos, quando os cães não são adotados, eles são eutanasiados Executado seria a palavra mais adequada aqui, né? Dá para acreditar que a maior causa de morte de cães de até 2 anos nos Estados Unidos É falta de educação sanitária, pessoas maravilhosas? Eu não sei você, mas eu acho isso revoltante Se você está chegando aqui agora no meu canal, muito prazer Eu sou Camille Chamoni, sou neurocientista, geneticista e comportamentalista E estou aqui para ajudar você a ter uma vida boa para cachorro com o seu totó Eu confesso que do fundo do meu coração, eu entendo o desespero dos tutores Porque viver em uma casa fedendo xixi de cachorro Ou ter que andar dentro de casa como se ela fosse um terreno minado E ter que limpar a casa infinitamente, várias vezes por dia Pode ser emocionalmente desgastante mesmo Mas eu também não posso deixar de me indignar Porque educação sanitária é um treino que é 100% responsabilidade do tutor, sabe? O banheiro é uma invenção humana, recente na história, inclusive A ideia de usar banheiro para se aliviar não passa pela cabeça dos totós Nem nos sonhos mais selvagens deles Então se a gente quer que eles façam xixi e cocô no banheiro deles Cabe a gente ensinar porque eles não vão aprender sozinhos Então se você está aí sem saber como fazer isso Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar os 6 princípios para o seu cachorro Fazer xixi e cocô no lugar certo Mas antes disso, curte esse vídeo aqui embaixo porque é de graça E eu juro que seu dedo não vai cair se você fizer isso Então toma nota dos princípios do treino de educação sanitária 1. Restrição espacial 2. Evitar erros 3. Facilitar acertos 4. Recompensar acertos 5. Ignorar os erros 6. Acesso gradativo Como eu falei para você, cachorro não sabe que banheiro existe Então se você deixar sua casa toda para ele explorar Ele vai sair carimbando a casa mesmo O seu totó vai precisar ficar restrito no espaço onde você vai fazer o banheiro dele Ai Camille, mas ele vai achar ruim Vai mesmo Vai mesmo porque perder liberdade é horrível A verdade é que você deveria ter feito essa restrição espacial No primeiro dia que ele chegou na sua casa Mas como você não fez, o jeito é fazer agora Ou então aceitar o fato de que a sua casa vai ter perfume de xixi e de cachorro para todo canto mesmo O que você escolhe? Eu escolho o perrengue por um curto período de tempo do que o perrengue a vida toda Feita a restrição espacial, é ali que o seu totó vai morar pelos próximos dias E só vai sair dali para passear E ai você capricha nos passeios, tá? Porque o passeio relaxa muito os cães e ele via o estresse da restrição espacial A restrição espacial eu chamo de Disneylandia Então você vai forrar o chão todo com o jornal E vai ter um cuidado muito importante Que é de passar fita adesiva nas bordas do jornal Para evitar que o seu totó resolva brincar de rasgar esse jornal Tira a caminha, tira o tapete, tira qualquer coisa do chão Que possa ser vítima do xixi, tá? E ai pode ficar tranques Que o seu cachorro não vai morrer se ele tiver que dormir no chão Foca no longo prazo, pessoa maravilhosa Quando você faz isso, você evita que o seu totó se ele vim em qualquer lugar Que não seja o jornal Porque lembra que o chão está todo forrado? E isso tem um motivo Facilitar os acertos Óbvio, né? Porque se o chão está todo forrado de jornal 100% dos xixis e dos cocôs que o seu totó fizer vão ser no lugar certo No jornal E agora vem a parte onde 99,999% dos tutores falham Não recompensar 99,999% dos acertos Porque é recompensando o xixi no jornal com um pedacinho de queijo Que você vai contar para o seu totó que fazer xixi, ó É legal demais Essa parte do treino dá muito trabalho Porque você precisa montar a guarita ao lado da Disneylândia mesmo E tem que ser no papum Totó fez xixi Imediatamente você fala Parabéns, Totó Muito bem, Totó Faz um carinhozinho nele Dá um pedaço de queijo Nessa hora, o seu totó vai entender Que quando ele faz xixi ou quando ele faz cocô Ele ganha presentes Então você vai ver que ele vai começar a te chamar Quando ele fizer xixi ou cocô Ou mais engraçadinho ainda Ele vai começar a fingir que está fazendo xixi Só para poder ganhar presente e atenção Se ele fizer isso Você finge que acredita, tá? E quando esse momento chegar Significa que você pode mudar o nível do Playstation Agora você vai reduzir a área do chão Forrada com jornal Reduz a metade ou reduz um terço E continua de guarita Só que agora, obviamente O seu totó vai fazer xixi e cocô Em cima do jornal e fora do jornal Ele ainda não entendeu que ele ganha presente Porque ele faz no jornal Ele acha que o presente vem Porque ele faz xixi ou cocô Mas chegou a hora de ensinar para ele Que o presente chega quando ele usa o jornal E você vai fazer assim Ele se aliviou em cima do jornal Aí você faz festinha Dá carinho, dá queijinho Ele fez fora do jornal Você ignora o seu totó por completo Não olha, não toca, não fala Só depois de uns 10 minutos Você entra na Disneylândia e vai limpar lá Sem dar atenção do seu totó Coração de Frozen Pronto Agora você repete, 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 repete Porque a repetição é a mãe do aprendizado Não vai demorar muito O seu totó vai entender Que é muito mais vantajoso Se aliviar no jornal do que no chão Óbvio, não é? Depois que ele estiver acertando 100% dos xixis Em cima do jornal Por pelo menos 2 ou 3 dias Você pode começar a aumentar O espaço da Disneylândia aos pontos Vai aumentando Vai observando E vai recompensando os acertos sempre Não abra a casa toda de uma vez Senão você facilita o erro Tira o tapete Qualquer outra coisa do chão Pode ser convidativa para o xixi Tá bem? Outra coisa Não adianta você querer ter pressa E apressar o totó nesse processo Querendo que ele aprenda a educação sanitária Em dois dias Eu até confesso que isso pode acontecer Só que mantenha as suas expectativas Mais alinhadas com a realidade Uma meta razoável é de 15 dias de treino Fazendo tudo o que eu estou ensinando aqui Para começar a aumentar gradativamente O espaço da sua casa Que o seu totó pode frequentar Mas eu já te lembro que Para consolidar esse aprendizado Você vai precisar de mais tempo Foi exatamente isso que eu fiz com o Bentinho E hoje, aos 8 anos de idade Ele nunca errou o lugar de fazer xixi e cocô Dá trabalho esse treino? Dá! Aliás, ter um cachorro educado Não cai do céu Né, pessoas maravilhosas? A gente precisa de se dedicar mesmo Mas vale a pena? Demais! É um período curto de dedicação insana Para o resto da vida de paz e de casa limpa Agora, me conta aqui nos comentários Você prefere se dedicar bastante por poucas semanas Para ficar livre de chateações xixizentas pelo resto da vida? Ou você prefere não se dedicar e viver frustrada Com uma casa perfumada a pips E ficar limpando o chão o resto da vida? Pessoa maravilhosa! Agora, ó Não se esquece de se inscrever no canal Porque toda semana tem vídeo E o próximo vai ser sobre a felicidade dos cães Como é que a gente faz para saber se o nosso Totó é feliz de verdade? Olha, eu te garanto uma coisa A maior parte das pessoas avalia errado Mas isso eu vou falar no próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau Tchau